Você tem acompanhado aqui no Jornal da Record News uma série de entrevistas a respeito de setores produtivos brasileiros para a gente olhar um pouco para 2017, para a gente ter uma ideia do que esses setores pretendem e qual é a avaliação que fazem de 2017. Hoje a gente vai olhar para o lado têxtil e o nosso convidado é o presidente do CID Texto de São Paulo, que é o Alfredo Bonduc e está aqui conosco. Alfredo, obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal da Record News. Prazer, agradeço a oportunidade. Obrigado. Alfredo, me diz o seguinte, para 2017, quais são os grandes desafios do setor têxtil? Bom, primeiro é recuperar a produção, recuperar as vendas. O setor opera com uma ociosidade muito grande, acima de 30% hoje. Ociosidade para eu entender, as máquinas estão paradas, 30% parado. É, turnos, nosso setor costuma trabalhar em 3 ou 4 turnos e hoje no máximo a gente vê empresas trabalhando com 2 turnos. Então isso gerou uma ociosidade muito grande que causa uma perda de produtividade e aumento de custos. Então isso é muito ruim para um país quando ele sofre um encolhimento tão grande assim no seu parque. Então, as vendas do setor têxtil, elas dependem muito da renda disponível. Quando a renda cresce 1%, o consumo cresce 2%, mas também quando a renda cai 1%, o consumo cai 2%. Então, basicamente, a recuperação do setor depende de uma recuperação do emprego e da renda da população. Agora, Alfredo, obviamente a crise brasileira está atingindo todos os setores. Mas no seu caso específico, além da crise brasileira, há também concorrência internacional? Continua aquela concorrência forte da China? Não, aquela concorrência forte da China, a gente tem que lembrar que o Brasil é o quinto maior parque têxtil e investiu até 2014 2 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, um setor que vem se modernizando, que investiu e que estaria preparado não fosse aquela política irresponsável de câmbio valorizado que nós tivemos por 10 anos. A invasão chinesa ocorreu no Brasil mais por problemas nossos do que por mérito deles. O câmbio se valorizou muito. Se a gente lembrar, em 2003, o nosso câmbio era 3,30, foi se valorizando e chegou até 1,60, 1,50 e pouco, 1,60. Então, essa valorização artificial do real, onde era mais barato jantar em Londres do que em São Paulo, você lembra bem? Muita gente ia fazer como é que é enxoval de bebê em Miami. Exatamente. Então, isso acabou tornando o mercado brasileiro, que é o nono maior varejo têxtil do planeta, muito atrativo para as importações. Assim que o câmbio se ajustou, de 2014 para cá, as importações de vestuário caíram quase 50%. Então, esse não é o principal fator hoje que atrapalha, desde que se mantenha um patamar de câmbio razoável, alinhado com as outras moedas. Esse câmbio de 3,50, ele já é um câmbio que inibe bastante as importações. Agora, Alfredo, olhando um pouco para 2017, e aí? Vai ser melhor ou vai ser pior para o seu setor de indústria testa? Bom, não dá para ser pior do que está hoje. Só para a gente enxergar um pouco do massacre que aconteceu, nosso setor perdeu 120 mil vagas de 2015 para cá. 120 mil empregos foram perfechados? Perdidos. Praticamente meio milhão de pessoas sem renda. 20% de queda na produção, 10% de queda no consumo. Então, é um cenário pior dos últimos 100 anos, seguramente. Foi pior do que a crise do petróleo em 81, 83, do que a crise de 29 da Bolsa de Nova York. Então, o Brasil vive uma recessão muito forte. Todos esperam, o próprio governo agora projetou um crescimento de 1% para o ano que vem. Se esse crescimento se materializar, pelos fatores políticos que a gente está vendo, e por fatores econômicos, o principal deles seria a queda do juro, seguramente nós teremos um ano melhor. O juro real está muito alto no Brasil. Praticamente de seis meses para cá, o juro real da economia aumentou. Isso quer dizer que as empresas têm dificuldade de obter capital de giro? Total. Total? E a concentração bancária que vem ocorrendo no país é sem precedentes. Nós temos cinco, seis bancos com 80% dos ativos. Então, não tem crédito disponível para capital de giro. Não há uma concorrência desse lado, porque você tem cinco, seis bancos. Exatamente. Houve uma concentração muito forte. Agora mesmo foi vendido o Citibank e o HSBC. Um para o Brindesco, outro para o Itaú. Exatamente. Quer dizer, bancos internacionais largando o país. É, largando. Largaram o varejo aqui. Então, o crédito é fundamental. Os juros têm que ser compatíveis. Não dá para um empresário querer comprar uma máquina ou investir no novo produto pagando juros de 25%, 30% ao ano. Enquanto a maioria dos países desenvolvidos está trabalhando hoje com juros negativos. Negativos, é verdade. Então, o Brasil está totalmente fora do padrão global de desenvolvimento e de produtividade. E a indústria vem pagando um preço alto. A indústria brasileira, há 15 anos atrás, ela representava 20% e 22% do PIB. Hoje, nós estamos beirando 10% do PIB. Agora, Alfredo, olhando um pouco para frente, você acha que se o governo conseguir aprovar essa medida de limite de gastos, isso vai começar a arranjar a economia de uma maneira geral? Sem dúvida. Ou será que tem muito mais coisa para fazer? Não, eu acho que isso é um começo importante, é fundamental, porque é a inflação que foi gerada e a inflação também tira a renda da população. Claro, sem dúvida. E as pessoas não percebem, né? É. Acham que é só a perda do emprego. A perda do emprego é um dos fatores. A inflação foi outro. Sim. E essa inflação, ela teve dois fatores importantes. Um foi o ajuste das tarifas públicas, incluindo a gasolina, a energia elétrica, que fez com que a inflação subisse de patamar, e o outro foi os gastos desenfreados do governo, que acabaram gerando uma liquidez muito grande e essa inflação que vem aí, que esteve aí e está terminando. Esses fatores já terminaram, quer dizer, a inflação me parece bem mais comportada, o IPCA tem vindo entre 0,20 e 0,30. Agora, o próximo fator importante para essa recuperação é a retomada do emprego. Isto é fundamental para o crescimento do nosso setor e o crescimento do consumo. Agora, tem também essa política do Banco Central de vir agora, me parece, em doses homeopáticas, derrubando a taxa de juros, que era 14,25, está em 14 e está todo mundo esperando que essa taxa vá cair. Com isso, o custo de dinheiro também deve cair, eu imagino. Sem dúvida nenhuma. E mais importante, o Banco Central tem que forçar mais liquidez dos bancos para o mercado. Hoje, os bancos não estão dando crédito. Eles estão com suas carteiras fechadas, com medo de inadimplência. Porque a economia ainda está encolhendo. Mês passado, esse mês de outubro, nós perdemos 74 mil vagas. É uma cidade média brasileira perdendo emprego todo mês. Então, isso deixa os bancos apreensivos sem uma previsão. Em compensação, o spread? E o spread sobe porque o risco sobe. O risco sobe. Então, o Banco Central, ele tem que sinalizar uma redução mais forte da taxa de juros. Nós acreditamos lá no nosso sindicato que essa taxa poderia já estar 3% mais baixa. O total de empregos que foram fechados na indústria terça, 120 mil? 120 mil no Brasil, 38 mil no Estado de São Paulo. 120 mil no Brasil todo. É. 38 mil no Estado de São Paulo. A região de Americana vem sofrendo muito. Tivemos agora o fechamento de duas empresas muito tradicionais, fiações japonesas, que estavam há mais de 60 anos no Brasil e acabaram fechando as atividades. Isso é uma coisa muito ruim para o país, né? Porque o país está perdendo credibilidade no seu potencial. Então, só essa empresa de Americana que fechou mês passado, foram 400 empregos a menos. Então, é muito ruim isso. Esse cenário precisa ser revertido. E eu fico, às vezes, surpreso com a falta do senso de urgência do governo. Eles estão muito preocupados em ajustar a situação fiscal do governo, com toda razão, mas foi um problema criado por eles. E eles precisam agora acertar a vida de quem paga a conta, que são os empresários, que são as empresas que geram riqueza ao país. E eu não noto no discurso do governo ainda esta preocupação com a microeconomia. Eles estão preocupados em acertar o macro. E eu espero que isso não demore muito. Agora, Alfredo, pensando em baixar um pouco mais o custo da produção no país. Certo. Quer dizer, uma reforma tributária, nem pensar agora. Não vejo, assim, um momento político favorável para isso. Ela é necessária, sem dúvida. É necessária. O que seria mais importante hoje seria uma reforma da legislação trabalhista. Sim. O Brasil hoje, esse ano, são 3 milhões e meio de novas ações trabalhistas. A justiça do trabalho custa 3, 4 vezes mais do que o benefício que ela gera para a sociedade. Essa é uma jabuticaba brasileira, né? Sem dúvida. Aliás, nos Estados Unidos não tem justiça do trabalho. É. Tem a common law só. A gente não sabe. Quando você contrata um funcionário, você só vai saber quanto ele custou para você dois anos depois da demissão. Ou então, quando você contrata, você começa a contar o passivo trabalhista. Exatamente. Você tem que ter um encaixe para o passivo trabalhista. Exatamente. Isso desestimula muito o emprego. Estimula a terceirização. Então, assim, nós deveríamos olhar um pouco mais de cuidado, países que saíram melhor da crise de 2008, como os Estados Unidos, como a Alemanha, onde sem prejudicar o trabalhador, você consegue garantir uma flexibilidade, onde os sindicatos possam negociar e possam criar melhores condições para seus trabalhadores, né? Isso no Brasil, infelizmente, não acontece. Há uma receita grande do sindicato, nós já trouxemos o pessoal para falar aqui. Porque é onde se viu, né? O negociado ficar acima do legislado. É. Está ou não? É. É um absurdo, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Muitas empresas, nos últimos anos, fizeram acordos de redução do horário de almoço, que às vezes o trabalhador prefere, porque ele... Vai embora mais cedo. Vai embora mais cedo no sábado, né? Então, isso é negociado com o sindicato, aprovado pelo Ministério do Trabalho, porém, quando um funcionário sai, ele entra na justiça reclamando e ganha essa meia hora. Então, qual... Que grau de segurança um empresário vai ter? É um exemplo simples, né? Quer dizer, mesmo sendo documentado, sendo... Aprovado, chancelado pelo sindicato dos trabalhadores, pelo Ministério do Trabalho, que vem na empresa, fiscaliza, ainda depois esse processo todo não vale nada. Então, são essas jabuticabas aí da nossa legislação trabalhista que têm que ser corrigidas. As normas, por exemplo, as normas reguladoras, temos agora NR12, o Senado está votando para suspender a norma, de tão esdrúxula que ela é, a ponto de um equipamento que venha da Alemanha ou da Suíça, não estou falando de equipamento chinês, estou falando de equipamentos feitos com norma. Então, se eles forem instalados na empresa, eles podem ser interditados por falta de segurança. Então, a gente tem visto muitas interdições de máquinas, interdições de fábricas modernas, sem respeitar, inclusive, a anterioridade da lei. Claro, a gente quer um ambiente seguro de trabalho, mas, assim, tem que ter bom senso na aplicação das normas, né? Então, o ambiente tem sido muito hostil e tem sido muito caro para quem emprega. Nós precisamos de uma mudança radical no país. Alfredo, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito obrigado.